O idoso que dirigia este Santana seguia pelo bairro Luterquim, sentido a cango. Quando estava na rua Mandaguari, por volta das 7h40, o automóvel começou a apresentar problemas e assim que a fumaça começou a sair do motor, o carro começou a pegar fogo. Por sorte, outra motorista que passava pelo local conseguiu controlar a situação com o uso de um extintor. Quando o caminhão dos bombeiros chegou, o incêndio já estava extinto. Ainda assim, os militares providenciaram o rescaldo do carro a fim de evitar que a situação pudesse ter início novamente, e o proprietário foi orientado sobre os procedimentos cabíveis.